Coroa do Meio, parta a matéria. Nós estamos aqui na rua Maria Rezende Machado, bairro Coroa do Meio. Isso aqui foi uma área de invasão, mas tem alguns problemas aqui de irregularidades. Por exemplo, a posteação. Mostra aqui, Guarani. Eu vou aqui mostrar pra vocês. Por exemplo, aqui. Veja só onde fica esse poste. Praticamente dentro da casa. Dentro da casa, com a fiação elétrica passando de um lado a outro. Praticamente na sala da casa. Vou mostrar outro aqui. É um problema que precisa ser corrigido, porque aqui moram pessoas e essa fiação representa um perigo. Olha aqui. Essa área aqui é afastada, mas ali tem um poste. Veja só onde esse poste fica. Agora nós vamos mostrar um problema aqui, que nós fomos chamados pela dona da casa. Essa residência aqui. Olha só esse poste, onde ele fica. E aqui? Ele está... Já está pendendo pra um lado. Vocês podem ver. Pendendo para um lado. E olha só o pé desse poste, em que condição ele se encontra. A dona da casa, ela já ligou pra Energiza, já manteve contato com a Energiza, mas até o momento sem solução. Está aqui um papel. De 2016, que a dona Fátima recebeu, em que a Energiza diz o seguinte. Informamos que foi elaborado o orçamento modular relativo aos projetos em questão. Projetos em questão o quê? Tirar esse poste daí ou mudar o poste. Mas só que a senhora vai ter que pagar 5.250, dona Fátima? Quer dizer, né? Quer dizer, está incomodando a minha porta. Quase me acidentei, junto com o vizinho aí, porque faltou um nada. Eu fiquei paralisada quando o fio de alta tensão caiu, quebrou. A minha vizinha pegou na minha mão, chega a dona Fátima, chega a dona Fátima. Eu fiquei parada porque eu vi o pedaço de fio nos pés desse vizinho aqui, ele pulando. E eu fiquei parada. Quando eu olhei aqui, estava o carrinho de bebê da netinha dela. Pronto, aí foi que eu paralisei. O pedaço de fio, ele quebrou aqui e quebrou no outro poste ali do condomínio. E o pedaço do fio ficou em cima daquela cerca da vizinha, que tem ali, aqui mais na frente. Quando eu olhei, o pedaço do fio estava lá em cima, o vizinho vinha saindo. Eu digo, pronto, vai pegar seu Eduardo, porque ali é ferro, né? Mas graças a Deus, ele quebrou aqui, quebrou lá e o pedaço do fio, que caiu em cima da cerquinha dela, não tinha energia. Então, dona Fátima, eu vou lhe fazer uma pergunta pertinente. Quem chegou aqui primeiro, o poste ou a senhora? Eu. Colocaram o poste depois? Muito, muito, muito depois. Quando eu cheguei aqui, era lama. Ninguém passava aqui, era tudo mangue. Era tudo mangue. Então, vem aqui, surgiu o problema desse poste. Mas não é só a senhora aqui que tem problema com o poste. Tem uma casa ali em frente que o poste está praticamente na sala. Justamente. É resultado, eu vou sintetizar aqui, que essa rua deveria ser mão em contramão a uma avenida larga. Mas depois, resolveram não fazer mais essa avenida larga. Ficou essa avenida estreita, uma rua na realidade e os postes aí praticamente dentro das casas. Permanece. Quer dizer, o pessoal ali já foi a cobertura que fizeram porque queriam chegar as casas para cá e não conseguiu. Então, fizeram essas coberturas e os postes ficaram dentro. Os postes têm trazido muitos problemas para os moradores da rua Maria Rezende Machado, aqui na Coroa do Meio. Agora, aqui na casa de Dona Fátima, ele, além de estar pendendo, ela está com medo que caia. Já caiu um fio de autotensão dia desses e tem um problema também da garagem, tá? Que ele tire daqui, trocar o poste e colocar na ponta da calçada, que é o certo. Tá bom então, Dona Fátima. Mas tá aí o problema com a palavra a Energiza, mas Dona Fátima avisa, não tem dinheiro. Não tem mesmo não, meu irmão. Só tem problema. Só tem problema. Só tem problema e eu quero a solução, né? Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Boglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Olha, você viu a matéria há poucas instâncias, né? Dona Fátima disse, não. Aqui, entre eu e o poste, quem chegou primeiro fui eu. Gerente de manutenção da Energiza, Tiago Martins. Tiago, como é que a Energiza, então, pode resolver esse problema? O problema de Dona Fátima. Boa noite. Olá, Gilmar. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Como foi falado aí na própria matéria, ali parece que o projeto inicial da avenida foi uma avenida de mão dupla. Então, e posteriormente, eu acho que houve uma alteração no projeto. Então, quando nós instalamos a posteação, ela previa um cenário, né? Que a rua seria numa faixa mais larga e, lógico, a gente tem que alocar os postes conforme o projeto. Em função da alteração, parece que a rua ficou um pouco mais estreita e a posteação ficou um pouco mais distante da rua. Agora, toda implantação de rede, o custo dela pela licitação, ele é rateado entre todos os consumidores, vai na conta da tarifa. Agora, qualquer necessidade individual de alteração, deslocamento do poste, em função de uma entrada de uma caragem, ou qualquer outra necessidade que seja de interesse individual, a própria legislação que nos regula, ela orienta que o solicitante é que arque concurso. Por isso que a Energiza normalmente vai ao local, faz a análise e, se se enquadra nessa situação, a Energiza elabora o orçamento e envia para o solicitante, que foi o caso que aconteceu, citado pela dona Fátima, em 2016. Sim, mas aí, o problema vai ser ou não vai ser resolvido? Então, o que a gente pode fazer é avaliar novamente a situação do poste hoje, já que isso já se passaram em três anos, e avaliar diante da situação hoje o que a gente pode fazer. Eu posso deslocar um técnico ao local e fazer uma análise do que pode ser feito para essa situação. Eu lhe peço, Tiago, então, que encaminhe um técnico, então, por esses dias, para fazer a nova avaliação, mesmo porque, mesmo com o projeto a que você se referiu a poucos instantes, fisicamente, quem chegou primeiro foi ela, não foi o poste colocado pela Energiza. É um apelo que eu lhe faço? Ok, então, a gente vai avaliar quais são os limites do terreno da dona Fátima, e a gente avalia melhor a alternativa para poder funcionar essa situação. Tudo bem, então, eu vou fazer o acompanhamento. Muito obrigado, um abraço, disponha, viu?